Enquanto eu tava trabalhando, eu recebi a notificação de que saiu o trailer do novo killer do DBD, saca só. Caramba, Profits! Nem lascando que a gente vai ter o Alien e Stray no mesmo capítulo. Eu gosto que você viu dessa forma, chablauzinho. Eu acho que é o gato da Ellen Ripley, mas eu posso estar errado. Tudo faz sentido. A Behavior lançou um capítulo de sci-fi e os devs ficaram felizes anunciando a nova era de terror de ficção científica. Além do fato de que eles disseram que seria uma licença com L maiúsculo, tudo bate. Até os leakers estavam certos, pois o Duit falou que ia começar a semana de teaser agora e que provavelmente o teaser ia vir no fim de semana. Pois seria impossível a gente não adivinhar instantaneamente a DLC por ser muito reconhecível. A única coisa que ele errou foi o timing, que supostamente o teaser seria liberado o mais próximo do lançamento. Mas será que a Behavior não preferiu adiantar e evitar os vazamentos? Eu nem acho tão loucura pensar nisso. Mas você sabe o que eu acho loucura? É que eu escrevi isso aqui no roteiro que eu tava fazendo antes de sair o teaser. Pois é, era pra ser uma teoria sobre a próxima DLC. Que spoiler, eu tava totalmente errado. Até chegar no final do roteiro e eu dizer isso aí. Eu ia fazer uma teoria sobre os poderes do Killer e tal, mas isso não é tão divertido assim. Então eu vou te falar uma coisa que você nunca ia saber caso eu não te contasse agora. Até porque esse roteiro foi por lixo. Olha, chablauzinho, eu ia analisar aqueles trailers bem realistas que foram feitos pra engabelar o pessoal. Caso você não tenha visto, o primeiro é do Terrifier. E o segundo teaser, ele é do Jason. Pois é, os dois teasers são fakes e eu já sabia antes do dono dos direitos falar no Twitter. Então eu vou aproveitar essa oportunidade e te ensinar como saber só de bater o olho. Tá vendo aqui, chablauzinho, nessa parte de baixo? Não, Profits. É o texto em inglês, é? O que diabo que tem demais nisso? Dá uma olhada nesse outro teaser de Resident Evil nessa mesma parte. Olha aqui embaixo, chablauzinho. Você viu a diferença? Profits, eu não sei. Letras em inglês. Pra mim, é tudo igual. Calma, chablauzinho. A diferença é simples. E você vai se sentir meio bobo. Mas sempre que a Behavior lança uma DLC licenciada de uma franquia, vai aparecer nessa parte final do vídeo o nome da empresa que é dona dos direitos. Isso junto com a trademark da Behavior. Só que em casos onde a DLC é original, só vai aparecer a trademark da Behavior. E a única exceção desse caso, que eu lembre, é o Nicolas Cage vindo como ele mesmo, não precisando de uma empresa intermediária. Então aparece só os direitos da Behavior. Agora você sabe como diferenciar um trailer fake de um feito pela própria Behavior. Mas o que diabos isso tem a ver com a minha teoria? Bem, chablau god, o trailer do Sexta-feira 13, ele é fake. Mas se ele estivesse vindo pro DBD, seria um timing genial. Primeiro, pois já fazem dois anos que acabou o processo que impedia de licenciar ele. E o Machiocote, ele já falou abertamente que eles já tinham uma boa ideia de como ele viria pro jogo. Pato esse que já ia acelerar bastante o processo de integração no Jason no jogo. E por fim, tinha outra coisinha. O Jason ia ajudar demais a combater a competição. Você percebeu que ultimamente o DBD tá cheio de atrações, DLCs e eventos. Mal veio a singularidade e teve evento de aniversário, colocaram o Nicolas Cage. E nesse mês de agosto, já vai ter um evento de verão com uma DLC supostamente lendária. Sim, eu tô lendo o roteiro antigo. Então, chablauzinho, é nessa parte que eu começo a falar que isso poderia ser uma jogada da Behavior para combater o jogo do Massacre da Serra Elétrica. Eu sei, chablauzinho, dentro do gênero assimétrico de terror, o DBD é imbatível. Mas ainda assim, existe um público latente de fãs que estão carentes desde que o jogo de Sexta-feira 13 morreu. E corre o risco desse público voltar agora com o jogo do Bubba, que é feito pela mesma empresa do jogo que faleceu. Tendo até mecânicas e gameplay muito parecidas. Então, no quesito business, seria totalmente um sad move se a Behavior lançasse o Jason com o objetivo de alcançar esse público também. Não é como se a Behavior fosse se sentir ameaçada por um jogo indie. Mas como o DBD é um jogo live service, ele precisa do maior número de jogadores possíveis e não podem nem se dar o luxo de perder uma parte pequena desses usuários. Tanto que quando o VHS estava em beta, o DBD fez de tudo para manter os jogadores jogando. Com códigos de graça e semanas com double BPs. Tudo isso por causa de um jogo que não fez nem cosquinha no DBD. Então faria total sentido tentar fazer uma aquisição bem forte, próximo ao lançamento do jogo Texas Chainsaw Massacre. Que está vindo no dia 18 de agosto, esse mês. Essa era a teoria que estava rondando por aí e soa bem interessante caso você me pergunte, xablazoide. Mas não me surpreenderia, a gente está totalmente errado e a Behavior trazer o Alien nessa DLC. E na próxima que só vai vir um killer, eles trazerem o Predador. Para ter uma espécie de Alien vs Predador dentro do DBD. Olha que foda, bicho. Isso totalmente ignoraria a competição, pois meio que nem existe competição quando você monopoliza um gênero. Rapaz, isso também seria outro Shed Movie. Bem, agora voltando para o presente. Não é que eles fizeram isso mesmo. Será que o próximo killer é o Predador e em novembro vem Jason? Seria incrível, xablazoide. E sobre o Alien, já tem gente dizendo que escutou o barulho de Exposed no teaser. Aparecendo que provavelmente ele vai ser um killer furtivo e de insta-down. Mas será que ele vai poder escalar paredes e o seu mapa vai ser fechado? Você me diz, xablaozinho. Eu só sei de uma coisa. A build mais divertida atual está sendo bem polêmica, como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe essa pessoa maravilhosa.